Seja bem-vindo a minha vida aqui no canal do Arthur Gamer, eu estou aqui para mais vídeo de Roblox Eu estou fazendo a parte 4 do jogo do Assets, parte 5 do jogo do Assets Porque galera, tem 3 curiosidades É uma curiosidade de você conseguir uma mola que pula um pouco mais alto do que essa outra que eu estou usando Uma curiosidade de conseguir essa mola que faz você correr E galera, tem o problema de conquista que é na mapa da Fang Forest Que é para você pegar um emblema de conquista por encontrar um cogumelo verde Porque no mapa da Fang Forest, na maioria das vezes, só tem cogumelo roxo E se você encontrar um cogumelo verde, você ganha emblema de conquista E aí galera, eu também quero ensinar a vocês uma maneira de pegar essa mola preta aqui, galera Que é de velocidade E uma mola que é de pular mais alto do que essa azul Entendeu galera? Então eu vou explicar tudo isso nesse vídeo Essa mola, galera, ela preta, ela faz você correr um pouquinho mais rápido Mas com ela você não pula tão alto Pula um pouco mais baixo do que se você estivesse sem a mola Sem qualquer uma das molas Porque mano, sem a mola você pula muito baixo E com essa mola de super velocidade você pula mais baixo ainda Mas eu tô aqui galera, no mapa inverno E aí galera, com essa mola de super velocidade galera, é bem mais fácil de completar os mapas E tem galera, os mapas incompletáveis galera, que eu já completei galera Sem usar meu mod hacker galera, que vocês viram na parte 4 Se você não viu o vídeo lá, se é de skate parte 4, dá uma olhada aí no meu canal E... Vê aí, que eu usei mod hacker Agora galera, eu tô usando aqui galera, essa mola preta galera De super velocidade E adivinha qual mapa eu já completei com ela galera Eu completei galera, dois mapas incompletáveis Na real, três mapas incompletáveis Que não dá pra completar em hipótese alguma Ou seja, poucas pessoas conseguem completar Completei galera, o primeiro que eu completei foi a fortaleza escura O segundo foi o lab, que eu gosto de chamar de lag E o terceiro e o último galera Foi o meu segundo favorito, só depois da grassland O deserto Aqui galera, eu tô no mapa inverno galera, eu não gosto de frio Gosto mais de calor galera Por isso que eu tô querendo deserto Mas hoje galera, eu vou estar ensinando vocês galera A encontrar o cogumelo verde na Fang Force Pra ganhar o emblema de conquista Ganhar essa mola preta de super velocidade E conseguir galera, uma mola De... Com essas bengalas galera Que é... Uma mais alta que essa daqui azul Mas enfim galera Primeiro galera, eu vou estar ensinando galera Vocês a pegarem galera, essa mola Que é uma bengala galera Uma mais alta que essa azul Só deixa eu completar aqui galera Deixa eu completar aqui Agora eu vou... Deixa eu completar aqui Só tem duas pessoas na partida Agora só tem só eu Na partida Nossa galera, o ácido ainda não chegou Ainda não chegou o ácido galera Comenta aí galera E também galera Comenta aí galera Se essas dicas galera De conseguir essa mola Um cogumelo verde encontrar E... Essa mola de... Bengala Vocês conseguiram encontrar? Se ajudou vocês? Deixem aí no comentário Arthur, muito obrigado Ajudou bastante Ajudou bastante Arthur Gamer Muito obrigado Tipo isso galera Fiz comentar galera Muito obrigado Falando se ajudou ou não Mas enfim galera Deixa eu completar O deserto O inverno né Eu tô até refugindo Com o deserto Que na real é inverno Eu não vou galera Nem dançar galera Pra não atrasar o vídeo Entenderam galera? E a mola galera Da bengala Ela fica no lugar secreto No lugar secreto A mola da bengala No lugar secreto Mas não galera Fiz hora de recusar a amizade Só pra eu morrer Agora galera Não galera Eu vi aí galera Uma pessoa que começa com T Aqui galera Denuncia ela galera Só porque ela me enviou Amizade pra eu morrer Enviou A amizade Para Arthur Gamer 3.150 Para Nada Boa Galera Agora Não vai ser banida Então galera Agora aqui galera Vai ter um boneco de neve E aí galera É só vocês verem aqui Nesse parkour galera E aí galera Aí galera Vai ter um negócio aqui galera Aí vocês atravessam Aqui galera Só aparece só quando tá no natal galera Aí agora galera Eu vou ensinar vocês a encontrar Essa mola de super velocidade Pra isso galera Deixa eu completar aqui galera O mapa da cidade 2 Eu só espero galera Ninguém me envia amizade pra nada Eu já denunciei galera Uma pessoa que me envia amizade Só pra nada E também galera O criador desse jogo galera Do ácido Ele colocou muitas armadilhas Nos jogos dele Ele colocou galera Um checkpoint No meio da lava Pra ser a pessoa Ou melhor Um checkpoint feito de lava Pra quando a pessoa Ela entrar no jogo Logo no começo Ela fica morrendo infinitamente Tem uma youtuber galera Muito odiada De Roblox Que já foi banida Chamada Lisa Game Ela trouxe muito ódio Pro Roblox inteiro E aí galera Esse criador desse jogo galera Que se chama Miss Feneco Ele trouxe 100 mil vezes Mais ódio Do que a Lisa Game E tá todo mundo Denunciando O Miss Feneco Que é o criador desse jogo Pra banir ele Tá vendo galera Ele coloca armadilha Nos jogos dele Ele faz as pessoas Cair Ele trava e buga O jogo das pessoas E consegue galera Entrar no celular Das pessoas E hackear Pra botar Pra descarregar Muito mais rápido Do que o normal E não carregar Nunca mais Que tipo galera A pessoa chega perto Do celular Aí em meio segundo Ele já descarrega De qualquer porcentagem Até mesmo 100% Pra 0% Aí galera Tá todo mundo pedindo Pra esse Miss Feneco Ele ser banido Ele não vai ser só Banido do Roblox Ele vai ser banido De tudo galera Inclusive do planeta Ele vai ter que morar No espaço galera Onde não tem ar Pra ele respirar Ele fica falando Que é imortal galera Mas ninguém Nesse planeta é imortal É claro né Exceto eu Eu que sou imortal Eu que sou imortal Eu consigo galera Sobrevendo em qualquer lugar Consigo mesmo galera Sobrevendo em qualquer lugar Mas mano Esse criador de jogo É muito chato galera Galera O criador de jogo É muito chato galera Depois é melhor Eu denunciar ele Um fim da música Pra ver se ele é banido Mas o que galera Eu vou pausar o vídeo Até Chegar no No mapa No mapa da fábrica Voltemos já Beleza galera Tô aqui na fábrica galera Pra ensinar vocês a conseguirem galera Essa mola de super velocidade Ó galera Vocês vão ter que passar o parkour galera Mas eu ensino vocês galera A conseguir essa mola de super velocidade Só dá pra pegar essa mola de super velocidade galera Só nesse mapa aqui galera Mas o criador do jogo galera Como eu disse galera Que ele só coloca armadilha nos jogos Ele tá Travando o meu jogo inteiro Aí galera Eu vou ensinar vocês galera A pegar A mola de super velocidade Aqui nesse mapa galera É só vocês ir Fazendo o que eu tô fazendo galera Exatamente igual Pra não dar erro E depois vocês me reclamar Nos comentários Que não conseguiu Fica exatamente o que eu tô fazendo Coloca o Se você joga pelo celular galera Coloca o vídeo É No computador Na TV Pra ser conseguindo E tá igualzinho Mas se você joga no computador Coloca o vídeo No celular ou na TV E se você joga na TV Coloca o vídeo No celular ou no computador Pra ser igualzinho Porque se você Joga no celular E colocar o vídeo no celular Não vai dar certo Ó galera Pra lá galera Vocês vão Terminar o mapa Mas pra pegar a mola galera Você tem que vir pra cá E ficar nessas duas esteiras Aí você tem que ficar aqui galera E ficar toda hora assim galera Aí vai vir meio que uma mola preta galera Encostar em você E você não ganha só essa mola Quando ela encaixa em você Como você também ganha conquista Aqui ó Ganha a mola E caso você morra galera Essa mola Ela sai do seu inventário Quando você morre Em qualquer coisa galera Se você quiser ela de novo galera É só É Sair do jogo E entrar de novo Como se ela desaparecesse Do seu inventário Se você morresse Porque se você quiser ela de novo É só sair e entrar de novo Entenderam galera Mas ela fica no inventário Ela só desaparece Só quando você morre A primeira vez Quando você pegar ela Pela primeira vez Mas eu não sei galera Se ela morre agora Se ela some quando morre agora Deixa eu ver se ela some Quando morre agora Ou se ela some quando morre agora Não some Então galera Só falta o último galera Que é O último emblema de conquista galera Que é O cogumelo verde No mapa da Fang Force Voltemos já Ah e uma coisa galera Me desejem parabéns galera Pois hoje Dia 19 de janeiro É meu aniversário Então Desejem aí Feliz aniversário pra mim Porque dia 19 de janeiro É meu aniversário Agora vamos esperar ainda A Fang Force Voltemos já Aqui galera Fang Force Tá com mais votos E vai ser selecionada Boa Fang Force Foi selecionada E aqui na Fang Force Galera É pra vocês Encontrar o cogumelo verde Galera Pra vocês ganharem a conquista Aí agora galera Deixa eu mostrar pra vocês Onde fica esse cogumelo verde Eu saí do servidor galera Depois de De tentar pegar a mala de natal Pra entrar em outro Conseguir aí no factor Mas enfim galera Vocês devem estar falando Tá Ternal O que que tem aí Aí aqui é só vocês atravessar Pronto O cogumelo verde tá aqui Aí vocês ganham a conquista Aqui é como se fosse portal galera Pra outra dimensão Deixa eu ver se isso aqui tem teto É o teto é ali Mas aqui galera Tá o cogumelo verde Mas então gente Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve embaixo Tive o sininho e percebe Me segue no meu Instagram Arroba Arthur Fico por aqui E me deseje feliz aniversário Que dia 19 de janeiro É meu aniversário Fico por aqui Tchau 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 Tchau